Tem uma confusão danada, correria ali na Cracolândia, deslocamento da Cracolândia, operação da Guarda Civil Metropolitana, Garrafa? Tem deslocamento ali na Cracolândia, inclusive já indo para um outro ponto agora na Cracolândia. Lucas tem informação de uma suspeita presa, ela seria foragida da justiça, o Hércules acompanhou e tem abordagem policial sendo feita também agora no centro de São Paulo, Lucas. É nesse momento que a Cracolândia é deslocada para limpeza, a ação da Guarda Civil Metropolitana, que muitas vezes acontecem os problemas. Está aí os guardas desembarcando para fazer a abordagem, tem ali duas pessoas, é um casal, a abordagem é a Guarda Civil Metropolitana. Essa moça que é procurada, Garrafa, você tem informação? Parece que já é uma outra, a gente ainda está confirmando, isso aí está acontecendo agora. A GCM passou a informação para a gente de uma suspeita presa, foragida da justiça, a gente não sabe se é essa aí agora. Então, nesse momento está acontecendo uma nova abordagem. A gente chamou atenção, Lucas, porque saiu uma viatura ali do Pelotão em velocidade e já tinha informação. Portanto, trabalho de inteligência aí da IOP, que é a tropa de elite da Guarda Municipal de São Paulo. O Hércules acompanhando tudo de perto junto com a equipe. Passa para mim o nome do pessoal que está junto com o Hércules para a gente dar o crédito também dessa ação. O nosso Motolink bastante ágil ali acompanhando na região central de São Paulo muitas abordagens acontecendo nesse momento. E é preciso a gente registrar o seguinte, a gente mostra as abordagens, são pessoas comuns que estão caminhando por ali, são abordadas, mostram o documento, vão comprovar ali a identidade, vão comprovar. Quem não deve nada, segue para casa, vai seguir sua vida, vai seguir seu feriadão. Se estiver devendo, aí sim passa a ser suspeito, passa a ser preso se for o caso, se estiver devendo para a justiça. Mas é importante dizer, até para você, quando você estiver na rua, às vezes não é agradável ser abordado pela Polícia Militar, ser abordado pela Guarda Civil Metropolitana, mas quando acontecer, faz parte daquilo que a gente espera para conquistar a nossa segurança. Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas eu não sou bandido, por que eu estou sendo abordado? Está sendo abordado porque a polícia só pode saber se você é bandido ou não se fizer a abordagem. Então é preciso que as pessoas, o cidadão de bem, o cidadão que não deve nada para a justiça, se submeta à abordagem policial para que nós tenhamos segurança. Então a gente mostra aqui, sempre com bastante cuidado, vamos evitar até mostrar o rosto das pessoas, porque às vezes é uma situação constrangedora, mas é muito claro aqui, são pessoas que estão sendo verificadas e só quem deve é que é preso, não é, Garrafa? Exatamente, e a informação que chegou agora do Hércules, da nossa equipe de Motolink, junto com o Eduardo e com o Fernando, Lucas, é que eles saíram de uma casa, era um falso casal, saíram de uma casa justamente para dispersar a Guarda Municipal, a GCM estava atenta, fez a abordagem desses dois suspeitos e ela foragida, portanto está presa, ela usou ali um outro rapaz, um colega ali, para fingir que era um casal, estavam andando de mão dadas na rua, só que tudo isso de fachada e ela agora presa, Lucas. E tudo registrado ali pelo Hércules, também com o Eduardo e o Fernando, não é isso? Mostrando a abordagem da Guarda Civil Metropolitana, o guarda já desceu ali com a arma na mão, fez a abordagem, a revista e acabou descobrindo que se tratava de uma pessoa procurada pela justiça, está presa, está na cadeia e eles usam bastante esse tipo de artifício, dá a mão, olha, só um casal estava só passando por aqui, nem estava aí, é como inclusive assaltante, assaltante dá a mão para a vítima, fala, a partir de agora sou seu namorado, dá beijinho, não, não estou fazendo nada, estava passando só por aqui e dessa vez a Guarda Civil Metropolitana percebeu a artimanha, fez a prisão procurada pela justiça, está presa e aí o deslocamento. Esse momento é bastante perigoso, no momento do deslocamento do fluxo da Cracolândia, é nessa hora que muitas vezes eles invadem o comércio ali da região, invadem lojas, já aconteceu com uma farmácia, com um supermercado, eles fazem arrastões pelas ruas e é muito difícil das forças de segurança conseguirem conter, são muitos ali, são dependentes químicos, são vítimas das drogas, mas no momento que fazem isso se tornam criminosos. A gente não vai generalizar, tem muita gente por ali, mas é um momento bastante tenso, inclusive para a Guarda Civil Metropolitana, a gente continua acompanhando de perto essa situação aí na região central de São Paulo e a gente vem acompanhando tanto essa situação aí na Cracolândia quanto na Praça da Sé, tem operação também hoje na Praça da Sé, a gente sabe da presença constante da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana ali na Praça da Sé, né, Garrafa? Na Praça da Sé também e aí na Praça da Sé com a Polícia Militar em frente à Catedral e à Concentração, ali também para pegar roubo de correntinha, tem muito roubo de correntinha por conta da Rua do Ouro que é ali ao lado, Feirinha do Rolo, a dispersão acontece e agora onde o bicho está pegando está a Guarda Municipal ali próximo da Conselheiro Nébias, região da Santa Efigênia, Lucas. A gente segue com a imagem do Hércules no ar, da nossa equipe de Moblink ali no centro de São Paulo.